Fala galera, beleza? Aqui a gente vai com mais um vídeo dessa vez aqui, praticamente fazendo um teste com vocês da GoPro Hero 7 que eu adquiri aqui, galera, recentemente. Bom galera, é isso aí. Estou gravando esse vídeo aqui agora às 6h40 da noite e quero fazer um pequeno teste com essa GoPro, com cartão de memória e tal, para ver se compensou, beleza? Vamos fazer um teste de imagem. Estou gravando a 1080p a 60fps. Então eu adquiri essa GoPro Hero 7 aqui, galera, black, original, certinho aí, comprei no Mercado Livre, né? Eu acreditei que é original, parece ser bem original mesmo. Cara, eu estava há muito tempo louco atrás de uma câmera foda igual essa aqui, eu tinha uma SJ4000, mas ela deu pau, aí eu acabei de comprar outra. E agora foi o momento de eu comprar essa aqui, beleza? Aí galera, vou fazer um vídeozinho para vocês, rapidão. Esse aqui que eu estou gravando aqui é os troféuzinhos dos encontros que eu já fui. Uma miniatura de combo igual a minha. Aí galera, então é isso aí. Eu vou ali também agora gravar rapidão na rua para ver como é que fica o ambiente lá, ok? Já volto. É isso aí galera, estamos aqui na rua agora. Agora são quase 7h da noite. Estou aqui gravando, ó. Fazendo um teste aí. É, queria filmar para vocês aqui. Pelo da Kombi furou. Já aproveitando para fazer um teste da GoPro, ó. Tamanho do prego. A iluminação está mais ou menos, ó. Aí, ó. Aqui é a Brasília. Aí, ó. Essa é a qualidade. Belezura? Cara, a qualidade para o visor dela aqui é impressionante. Eu espero que depois ao vivo aí no computador e tal no YouTube fique excelente. Eu estava sumindo essa semana por causa disso. Eu estava fazendo upgrade de câmera e upgrade também de internet, né? Eu arrumei uma internet melhorzinha aí. Aí, eu precisava estar melhorando. E eu estava, já que a gente sentou para comprar a câmera. Aí, eu tinha que arrumar a internet também. Beleza? Então, é isso aí galera. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Isso aqui foi um videozinho só para testar aí mesmo. Rapidão. Sem estresse. Beleza? Estou aprendendo a usar aí na GoPro. Então, é isso aí galera. Vou postar uns vídeos aí para vocês. E vamos acompanhando o canal aí. Beleza? Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!